Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo. Agora pra entrar de vez no hype, quer dizer, pra entrar de vez não, a gente já tá de vez no hype da Libertadores desde que o Palmeiras superou o Atlético Mineiro. Mas agora a gente vai aumentar ainda mais esse hype, vamos apagar o fogo com gasolina, porque o SBT acabou de soltar a chamada pra grande decisão do dia 27. A gente já vai passar ela aqui na íntegra pra você assistir. Antes, eu só queria dar um recadinho muito rápido. Eu tenho um canal meu chamado Dividida, onde eu analiso outros times do Brasil e até de fora do Brasil também. E lá eu lancei uma série chamando Fechando o Gol. Depois de uma cirurgia no joelho e três anos, eu voltei a jogar bola, tô filmando algumas partidas, algumas defesas durante os jogos. Se você tá no segundo episódio, clica no primeiro link nos comentários, segue lá o canal, assiste a série, deixe seu comentário lá também, quero saber muito a sua opinião. Eu acho que vai ser legal pra caramba, beleza? Então clica lá, segue lá no Dividida e é nóis. Bom, rapaziada, menos de 40 dias pra essa decisão. Um jogo aonde não tem favorito, por mais que o Flamengo seja melhor, por mais que o Flamengo esteja num momento também mais positivo, eu acho que não tem como você apontar que isso é suficiente pra vencer uma final de um jogo de Libertadores ainda, onde o medo de errar às vezes é muito maior até do que a vontade de você arriscar um algo a mais, um negócio diferente ali. A gente viu, né, como foi Palmeiras e Santos, foi um jogo, dois rivais ali se enfrentando, então aquela coisa, né, de puta cara, que bagulho tá valendo tudo, né? Então eu acho que esse jogo vai ser muito nervoso, é uma rivalidade que tá acirradíssima, nervosa a flor da pele, e eu acho que o SBT fez e fez muito bem a parte dele, né, em retratar toda essa situação que torcedores de Palmeiras e Flamengo estão vivendo. E é realmente como citam na chamada, é o desempate entre as duas equipes, entre os dois últimos campeões da Libertadores, beleza? Então, ó, assiste aí, vou colocar na tela, foi! Na Galeria dos Campeões, poucos gravaram o nome na história. E agora, é a hora do desempate para os dois últimos vencedores. Mas só um, vai se sagrar o novo tricampeão da Libertadores. O Almeiras e Flamengo, dia 27 de novembro. A grande final da Copa Comibol Libertadores. E você vê aqui, no SBT. Olá, Lomão de Videl! Olá, Lomão de Videl! Olá, Lomão de Videl! Olá, Lomão de Videl!